A polícia resgata vítima do tribunal do crime, põe no ar que eu volto com as imagens que só a recortem. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais até o cativeiro. Na casa, aparentemente em construção, a vítima foi mantida refém. Os PMs localizaram o jovem, de 18 anos, em um dos cômodos. Ele estava com os pés e mãos amarrados e a boca amordaçada. Neste vídeo, o rapaz conta o que aconteceu. Não vamos mostrar o rosto por questão de segurança. Me levaram para o alto do morro, me passaram fita crepe, falaram que ia me matar, mas chegou na hora, eu só estava esperando uma volta. A informação é fundamental para que a gente consiga atuar de forma cirúrgica, como aconteceu hoje. Teve o confronto, teve o confronto, mas o nosso objetivo foi, a gente não teve nenhum efeito indesejado e a gente conseguiu salvar a vida de uma pessoa que estava em uma situação de absoluto risco de vida. A vítima foi espancada com pedaços de madeira e ficou o tempo todo com a arma apontada para a cabeça. Segundo a investigação, o rapaz foi punido porque descumpriu uma ordem do chefe do tráfico do Morro do Engenho, Felipe da Silva Gregório, do Comando Vermelho, que proibiu roubos na região para evitar operações policiais na comunidade. O rapaz, segundo a polícia, tinha roubado a bolsa de uma mulher na estação de trem de Pilares, na zona norte do Rio. O comparsa que estava com ele conseguiu fugir, mas o jovem foi levado pelos traficantes para o cativeiro, onde permaneceu por pelo menos quatro horas. Durante esse tempo, os criminosos aguardavam a ordem do chefe do tráfico para executar a vítima. Após o resgate, os PMs levaram o suposto ladrão para o Hospital Salgado Filho do Meia. Depois foi conduzido à delegacia e liberado em seguida, porque a vítima do roubo não registrou a ocorrência e a bolsa roubada não estava com o suposto criminoso. Ao verificar a questão de antecedentes criminais, isso não foi encontrado. Então, quando a gente fala dessa atuação da polícia militar, eu acho que é uma atuação muito importante, mostra que a vida vem em primeiro lugar. Uma vítima que estava prestes a morrer. Uma vida que foi salva graças a uma informação passada ao disco de denúncia.